Olá, humanos! Nesse vídeo eu vou explicar o que é musicalização infantil, quais são as possibilidades, as dúvidas e por que devemos ir além da galinha pintadinha. Roda a vinheta! A musicalização infantil é o processo inicial que passa a criança de contato com música que vai ali até próximo aos 6 anos. Na musicalização não se busca que a criança toque algum instrumento ou seja uma artista menina. O processo de musicalização quer envolver a criança, quer brincar com a criança para que ela amplie as suas vivências culturais, as suas vivências artísticas, as suas vivências corporais. Então o professor, quando ele trabalha musicalização, ele vai estar buscando desenvolver aspectos musicais como ritmo, como melodia, como andamento e aspectos extras musicais, como raciocínio, como desenvolvimento psicomotor, porque tudo isso está ligado ao processo de musicalização infantil. Ou seja, todo esse trabalho de musicalização infantil vai desenvolver a criança em diversos aspectos físicos, emocionais, mentais, corporais. Eu vejo que muitos professores ou pais, familiares, utilizam muito a galinha pintadinha e não tem problema nenhum com galinha pintadinha. A questão é que num trabalho de musicalização tu vai querer desenvolver a criança. E a galinha pintadinha é um momento de distração da criança, mas não necessariamente ela vai estar se desenvolvendo assistindo galinha pintadinha. diferente de outros grupos e outras bandas que eu já indiquei aqui no canal, que eles buscam esse desenvolvimento musical e global da criança e do bebê. Então, se você quer saber como realizar essa musicalização infantil, como trabalhar com diversas atividades com crianças e com bebês, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que toda semana eu posto alguma dica de como realizar essa musicalização infantil, atividades, brincadeiras que vão ajudar no desenvolvimento de bebês e de crianças. Então, até a próxima!